O que é isso? Bem-vindo à minha casa. Esse é um conceito de moda. Foi a maneira que as músicas estão sendo feitas, porque eu vejo fãs e hoje eu estou em uma música tudo pronto em mim. A maioria de vezes vão fazer música tudo em baixo de guitarra. Bom Criol. Bom Criol é como uma brincadeira. Estive naquele tempo, quando eu estava morando na Lisboa. Estava a sair de show para aquele lugar de moda beleza, clave. Tinha um amigo meu que é da Iperiche, que estava a levar um show lá. Estava a ouvir tudo aquele música coladeira que tinha uma pancada que era. A gente estava a conhecer a moda. Depois da música... É tipo aquele música moda... O que era o música? O que era o música? É tipo... O que era o música? É tipo... O que era o música que estava a começar? É tipo... Ah, aquela, é aquilo que eu queria fazer, é assim quando eu comecei a fazer a música do meu tipo de música que a gente reconhecer. Nem que se for no Azul, que é o Fruto Proibido, por exemplo. É assim quando eu comecei a fazer a produção, e depois ele pode dar uma coisa totalmente diferente. E aquilo que eu queria mostrar hoje, tipo um novo som de produzir junto a uns boys que são muito talentosos, que são Edson e Jason. E muitas delas são tipo, tipo uma nota comercial, aquela versão acústica, e depois vai ser aquela música que eu só estou ouvindo, enfim. Então, Minha Casa é um conceito que eu queria fazer sim, é outra Minha Casa, então por isso, let's go inside! Yes, Minha Casa é um conceito que eu quero fazer sim, é outra coisa que eu quero fazer, mas eu estou ouvindo! Não, eu estou pronto! Água pura, taquei de selda, dá-me a mim Bati sombra em ponto de erros cometi No nome do amor, já fazei tudo Pontei de novo De novo, nem as braças Sentimento contém a hoje solidão Meu coração tá condenado por prisão Onde é que pouco é guarda, e de pouco é lei Por isso te amo confessar, pouco mestre Pontei de perdão, eu juro, é tu Pontei de perdão, sincero, pouco mestre Pontei de perdão Mas vou voltar, montar, fazer Minha mje Por fazer Minha mje Minha mje Legenda por Sônia Ruberti